Para mim é uma honra tão grande estar aqui e sempre que eu venho em Curitiba meu coração vibra tanto, lembro que em 1970 eu cheguei em Ponta Grossa para pastorear, foi exatamente no dia de Natal de 70, dia de Natal de 70 e meu ponto era aqui em Curitiba, era uma viagem em Longa de Belo Horizonte até aqui, de ônibus, eu havia terminado o seminário e o Batista tem que ser convidado para uma igreja para ser pastor e o meu coração pensava assim, será que alguma igreja vai me convidar? Era solteiro, novo e não é que três igrejas convidaram e eu pedi a Deus, Senhor orienta-me para ter a sabedoria do Senhor para onde ir, uma delas foi em Belo Horizonte, ali eu morava, minha família e seria para mim uma coisa assim, bem confortável ficar em Belo Horizonte, uma outra em São Paulo e aqui em Ponta Grossa e foi fácil fazer a escolha, porque eu coloquei diante do Senhor, só uma condição, Senhor leva-me para onde o Senhor quiser e onde o Senhor quiser me usar e onde eu puder ser mais útil e vim então para Ponta Grossa e eu não conhecia bem o frio daqui, eu confesso a vocês que quando eu cheguei eu comecei a penar um pouco e era penar mesmo, aí teve uma irmã e aqui o povo é tão carinhoso, tão carinhoso e me deram de presente, pastor Pascoal, um cobertor de pena, um cobertor de pena, de pena e só que ele era enorme porque as penas ficavam soltas assim dentro dele, mas a noite, aquela noite fria, eu ficava como um pintinho debaixo da galinha e ficava até com cheirinho também e depois que eu voltei para Belo Horizonte, pena que esse cobertor ficou aqui, me dá saudade dele, eu para nada deixou no meu coração, não apenas tantas lembranças tão boas, tão abençoadas e me ensinou muito, foram 15 meses que eu fiquei e nesses 15 meses eu tive assim o privilégio de experimentar tanta graça do Pai, dentro de um contexto assim bem diferente e experimentar do favor do Senhor. Agora, voltei, estamos lá em Lagoinha já faz 40, 41 anos e cada dia tem sido um dia tão abençoador, então vamos ficar em pé de novo, é tão bom e temos um momento agora, eu queria que você estendesse as suas duas mãos assim para frente, isso, não é para fazer assim com a mão não, estenda e você vai colocar essas duas mãos no ombro do irmão que está perto de você, um homem colocando as mãos no ombro de um homem e uma irmã colocando as mãos no ombro de uma irmã, nem marido e mulher, não, não, é olhar de frente, você tem que olhar nos olhos dele, você tem que olhar nos olhos dele, põe as duas mãos no ombro dele e olhe para ele e diga, meu irmão, eu quero orar por você, eu quero ministrar em sua vida, o que você busca de Deus nesta manhã? pergunte para ele e ore de uma forma objetiva agora, comece a orar, ministre ao coração dele, ministre, você não está orando com a sua esposa porque você já ora com ela o dia todo, comece a ministrar ao coração desse irmão, vem Senhor com toda a tua graça, todo o teu favor, que nesta manhã de uma forma como só o Senhor pode fazer, Pai, envolva cada coração no teu Senhor e vou, vá Senhor manifestando a tua graça, Pai, que não fica porque você já ouviu na vida e apresentando a tua graça, Pai. muito bem Deus a estourar porque você 164 milh lands,оло de uma новa graça, que saiba que eu não consegui الخýmbe, que a gente te orient collectiva, eu quero Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Oito, seis, seis, cinco, seis, cinco, seis E agora eu fui Senhor que nesta hora tua graça Possa envolver cada um dos meus irmãos Ó Pai Tu nos conheces Melhor que nós mesmos Senhor Tu sabes Os desejos, os anseios de nossa alma Que a tua palavra Nos edifique, nos console Nos exorte Que a tua palavra traga ao nosso coração Todo o alento Senhor conceda ao pregador Tua sabedoria Conceda-lhe acima de tudo a Deus a tua graça Para que através da tua Bendita palavra Não apenas tenhamos só estudá-la Mas acima de tudo Que possamos encarná-la Vivê-la de um modo Tão intenso Em teu precioso nome Amém Tome a sua Bíblia E levante mais alto que você puder a sua Bíblia Isso Sua Bíblia pode estar no seu iPhone No seu iPad Não importa Levante bem alto Olhe para a pontinha da sua Bíblia Olhe bem para a pontinha dela Diga assim Fale comigo Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso o que ela diz que eu posso Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu nunca mais serei o mesmo Eu nunca mais serei o mesmo Eu nunca mais serei o mesmo No nome de Jesus Amém Ao poder transformador da palavra do Senhor Porque ele disse A minha palavra nunca vai voltar vazia Nunca Então sempre que tomamos a palavra Nós temos que ter esse entendimento Que ela vai nos transformar Ela vai nos edificar Ela vai nos exortar E nós sempre vamos ficar melhores Porque somos transformados De glória em glória A imagem do Senhor Vamos assentar Eu creio que não existe nada mais lindo que Deus fez Tudo que Deus fez é tão glorioso Mas a família é uma invenção A máxima do Senhor É verdade que hoje as coisas estão assim Bem diferentes O tamanho da família diminuiu muito Me lembro um dia lá em Lagoinha Era dia das mães E eu pedia todas as mães para se colocarem em pé E as mães ficaram em pé Aquelas irmãs, tantas irmãs, milhares Aí nós aplaudimos as mães Aplaudimos Aí eu disse às mães que tem um filho Levantem as mãos Elas levantaram O mundo ficou olhando para aquelas duas Eu falei onze As duas ficaram em pé Doze As duas ficaram em pé No treze Uma sentou E uma permaneceu em pé Quando eu falei quatorze Todo mundo olhando para ela Ela não sentou Eu falei quinze E ela continuou Eu falei dezesseis O pessoal estava querendo tirar o retrato dela Dezessete Ela estava de pé Dezoito Alguns já estavam coçando a cabeça Dezenove Quando eu falei vinte Sabe o que aconteceu? Continuou de pé Vinte e um Ela de pé Vinte e dois Quando eu falei vinte e três Devagarzinho ela sentou Vinte e três filhos Vinte e três Não se faz mãe como antigamente Não é Pascual? Vinte e três Família não é a quantidade de filhos E os filhos São bênção São herança para o Senhor Família Muitas coisas mudaram Vão continuar mudando Mas o plano Projeto de Deus para a família Nunca mudou E esse projeto Está aqui É pena Que quando esse projeto Não é seguido à risca As coisas desmoronam Lá em Belo Horizonte Naquele afã de construir Tantas coisas para a Copa Alguns viadutos foram construídos Um deles Ruiu Houve morte A minha esposa E meu netinho Tinham passado Debaixo daquele viaduto Indo para o aeroporto Poucas horas antes E ontem estava ouvindo Algumas reportagens Falando a respeito disso Do defeito que houve E houve defeitos Em várias áreas Na estrutura No projeto Na execução Custou um preço Bem alto 480 milhões Aquele viaduto Estão agora pensando Em demolir a outra alça Eu O taxista Que estava me levando Para o aeroporto Ontem Ele estava dizendo Olha A gente passa Debaixo dos viadutos Agora pensando Será que ele vai cair? Será que ele vai ruir? E aí começam Explicações Depois das explicações Continuam As coisas do mesmo jeito A família hoje Alguma coisa está Acontecendo E não apenas Só na família Que não tem A referência da fé ainda Mesmo aquelas Que estão dentro Do nosso arraial É por isso Que nós estamos Reunidos aqui Um tempo de oração Um tempo de clamor Um tempo de busca Um tempo de chorarmos Diante do Senhor Mas acima de tudo Também Um tempo Para buscarmos A graça do Pai E buscarmos Acima de tudo A intervenção dele Jesus Ele nunca Nos pediu Algo Para nos envergonhar Ele nunca Nos pediu Para fazer Algo Que ele não Viesse dar As condições Para nós Cumprirmos E uma das ordens Dele que mais Me impressiona Está aqui em Mateus capítulo 10 O versículo de número 8 Mateus capítulo 10 O versículo de número 8 Mateus capítulo 10 O verso 8 Ele diz assim Curar enfermos Ressuscitai mortos Purificai leprosos Expedir demônios De graça recebestes E de graça dai No verso 8 Ele traz uma ordem Ressuscitai mortos Vamos falar? Ressuscitai mortos Outra vez Ressuscitai mortos É tão interessante Que quando nós lemos Os evangelhos Nós encontramos apenas A descrição de Jesus Ressuscitar Apenas O filho da viúva A filha de Jairo E Lázaro Mas a palavra Diz que Jesus Fez diante Dos seus discípulos Muitos Outros sinais Que não estão Escritos Nesse livro Estes que foram Escritos Foram escritos Para que pudéssemos Crer que Jesus É o filho de Deus E para que crendo Nós pudéssemos Ter vida E vida No seu nome Quando lemos isto Ressuscitai mortos Ressuscitai mortos Ressuscitai mortos Mas Seria tão magnífico Que se na Bíblia Nós tivéssemos A descrição aqui De Jesus Ter ressuscitado Milhar de pessoas Ele pode ter ressuscitado Eu não sei Mas o que eu sei Que estes três Que estão aqui Registrados Têm uma lição Para nós Têm uma lição Para nós Têm uma lição Para nós Porque não existe Apenas a morte Física Existe a morte Emocional Existe A morte Espiritual E a ordem Do Senhor Aqui Para nós Foi essa Ressuscitai Mortos Eu fui criado Numa das ruas Assim Mais conhecidas De Belo Horizonte A minha rua Chamava-se Bom Fim Era a rua Do cemitério Era a rua Do cemitério Cemitério Chamava-se Bom Fim Eu cresci ali Para mim Era a coisa Mais comum Sempre Aqueles Férios Passando Inteiros E mais Inteiros E mais Inteiros E mais Inteiros Muitas vezes O lugar De brincar Era até No cemitério Eu acho Que todos nós Vivemos Situações Assim De cheiro De morte Em situações Mas se nós Olharmos Que não existe Apenas Só A morte Física Existe Essa morte Emocional Existe Uma morte Espiritual E a ordem Do Senhor Ele disse Eu vim Jesus define A razão Da sua vida Dizendo Eu vim Para que tenham Vida E ele diz Mais que isso Eu vim Para que vocês Tenham vida E a tenham Com abundância Tudo na vida É uma escolha Tudo na vida É uma escolha E até A questão Da vida É uma escolha Em Deuteronômio Capítulo 30 Deuteronômio Capítulo 30 A partir do versículo 15 Deuteronômio Capítulo 15 Deuteronômio 30 A partir do 15 Deuteronômio 30 A partir do versículo 15 O Senhor Diz Deuteronômio 30 15 Vê Que hoje O proponho Vê que proponho Hoje A vida E o bem A morte E o mal Se guardares o mandamento Que hoje Claro É claro O Senhor Deuteronômio Escolhe Escolhe E nós São os médicos Deuteronômio E na certidão Tem que Deuteronômio Efésios Deuteronômio Não Está morto E o morto Deuteronômio E o morto Não comunica Deuteronômio Porque Tantas 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 famílias Tantas famílias Morrendo Deuteronômio Nosso ministério Ressuscitai Ali Sepultados Dos santos Do Senhor Na hora Da sua morte Diz o texto Que eles Ressuscitaram Mas não saíram Até A ressurreição Do Senhor Ficaram ali Numa exposição Viva Eles vivos E diz o texto Depois Apareceram a muitos Ressuscitação Que está Abra comigo Sua Bíblia E Marcos Capítulo 5 Marcos Capítulo 5 Nós vamos fazer A leitura Aqui Desses três episódios E vamos tirar Para nós Esses princípios Que estão aqui A filha de Jair Diz aqui o texto Marcos Capítulo 5 A partir do verso De número 21 Tendo Jesus Voltado no barco Para o outro lado Afluiu para ele Grande multidão E ele estava Junto do mar Verso 22 E eis que chegou A ele um dos principais Da sinagoga Chamado Jairo E vendo Prostrou-se A seus pés E insistentemente Lhe suplicou Minha filhinha Está a morte Vem Impõe as mãos Sobre ela Para que Seja salvo E viverá Jesus foi com ele Verso 35 Marcos 5 35 Falava ele ainda Quando chegaram Alguns da casa Do chefe Da sinagoga Quem disser Tua filha Já morreu Por que Ainda incomodas O mestre Mas Jesus Sem acudir Tais palavras Disse ao chefe Da sinagoga Não temas Cris E disse Porque estás Em alvoroço E chorais A criança Não está morta Mas dorme E riam-se dele Tendo ele Porém Mandado sair A todos Tomou o pai A mãe da criança E os que vieram Com ele Entrou onde Ela estava Tomando-a pela mão Disse Talita cume Que quer dizer Menina Eu te mando Levanta-te Imediatamente A menina Se levantou E pôs-se Andar Pois tinha Doze anos Então ficaram Todos sobremodos Admirados Mas Jesus Ordenou-lhe Expressamente Que ninguém O soubesse E mandou Que dessem De comer A menina Tão interessante A última Ordem Do senhor Aqui Era o óbvio Mas por que Ele deu Essa ordem Mandou Que dessem De comer A menina Daqui a pouco Vamos ver Por que Que essa menina Morreu Quando nós Lemos A ressurreição Do filho Da viúva De Naim Logo depois Que Jesus Traz novamente Aquele moço A vida Em Lucas Capítulo 7 Lucas Capítulo 7 Verso De número 15 Lucas Capítulo 7 Verso 15 Verso 13 Diz Vendo O senhor Se compadeceu Dela Ele disse Não chores 14 Chegando Se tocou O esquife E parando Os que conduziam Disse Jovem Eu te mando Levanta-te Sentou Se estivera Morto E passou A falar E Jesus O restituiu A sua mãe A primeira coisa Que o moço Fez Logo que Experimentou A ressurreição Diz o texto Que ele passou A falar Quando lemos Em João 11 Todo o texto De João 11 A ressurreição De Lázaro O verso De número 44 Logo depois Que Lázaro Recebe a vida Diz Saiu Que estivera Morto Tendo os pés E as mãos Ligados Com ataduras E o rosto Envolto Num lenço Então ordenou Jesus Desataio E deixai-o As três Ordens Que Jesus Trouxe Exatamente Depois da Ressurreição Da filha De Jairo Do filho Da viúva De Naim E também De Lázaro É pra nós Não apenas O grande desafio Mas aquilo Que temos E que precisamos Fazer Nesses dias Quando nós Olhamos Tanto nascer Como morrer Todo esse ciclo Sempre É acompanhado Por dor Sempre tem dor Eu fico imaginando Aquela irmã Que teve 23 filhos Eu acho que o 23º Deve ter nascido Não sei Como Nasceu Ou seja Não sei Ela era de um material Diferente Eu não entendo Mas No nascimento A dor Como na morte A dor também A grande diferença É que no nascer Soma A morte Subtrai É algo diferente Nós sentimos Foi por isso Que Jesus Em João 11 25 Ele diz Eu sou a ressurreição Eu sou a vida Eu sou a ressurreição Eu sou a vida Mas existe Dentro do coração Do Senhor Algo É tão interessante Que quando lemos As escrituras Sempre vamos percebendo Essa palavra Vida Que Ele veio trazer Ou seja Ele veio exatamente Para comunicar vida E com os relatos Que temos aqui São tão impressionantes Ou seja Deus deu vida Aquele útero Morto Se pudermos falar assim De Sara Já envelhecido Já seco Deus trouxe vida Cristo deu vida A mão daquele homem Que estava morto Ressecada Ressecada Não funcionava Ele disse Eu vim para que tenham vida E Ele fez com que A mão daquele homem Voltasse a ser como era Aqueles dez homens leprosos Que vinham no seu próprio corpo A pele se desfazendo De uma forma tão terrível Jesus trouxe o que? Vida Aquela mulher que durante Doze anos Sofria daquele fluxo de sangue De uma forma tão terrível Aquela hemorragia Que sugava a vida dela O que fez o Senhor Trouxe vida Aquela ilustração de Ezequiel De um monte de ossos secos Aquele vale Ou seja O propósito do Senhor É trazer vida Começa onde existe a morte Ele disse Eu vim Eu sou a vida Algo que o nosso coração Sempre precisa guardar É que Jesus Cristo Não é uma religião Jesus não é uma doutrina Jesus não é um sistema Jesus é a vida Nós não seguimos um conjunto De doutrina A nossa fé A nossa intimidade com Ele É o nosso relacionamento com Ele É produzir esta vida Que um dia nós recebemos Por isso quando Ele disse Ressuscitai os mortos Ressuscitai os mortos Ressuscitai os mortos É a vontade do Senhor É o propósito do Senhor É o ideal do Senhor Vamos olhar aqui De um modo agora Bem carinhoso O que está escrito em Marcos capítulo 5 Vamos lá para Marcos capítulo 5 Eu queria pedir só as mulheres Por um instante Para elas ficarem em pé Porque isso toca muito A vocês queridas Porque Eu vou chamar isso aqui Da ressurreição do feminino É a história Dessa menina Diz aqui o texto Imediatamente a menina se levantou E pôs-se a andar Pois tinha 12 anos Então ficaram todos Sobremotos e admirados Mas Jesus ordenou-lhes expressamente Que ninguém o soubesse E mandou que dessem De comer A menina Se fosse um médico legista Talvez Ele iria colocar No atestado de ódio Morreu por Inanição A primeira coisa que ela fez Foi comer Foi comer Foi comer Jesus Além de ressuscitar Seu corpo Jesus ressuscitou nela O apetite O apetite A vontade De querer comer Jesus nunca fez nada Sem um propósito Jesus nunca fez nada Nenhuma palavra dele Lá em Minas A gente tem uma expressão Que diz assim Encher linguiça Ou seja Não levar nada Mas as palavras do Senhor Foram assim Tão diretas Tão diretas A falta do apetite Pode ter sido A consequência Da própria Infernoidade E que ela morreu Quem sabe Quando nós olhamos O pai dela Tão interessante Que não foi a mãe Que foi atrás de Jesus Foi o pai Normalmente É a mãe que corre É a mãe que leva O menino doente Para o médico É a mãe Mas parece que nesse episódio Aqui Há uma ausência Da mãe Quando eu olho Para esse pai A menina tem Doze anos Mas ele não chama A menina de Minha filha Ele chama a menina De filhinha 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 Minha filhinha Está à morte Mas doze anos É exatamente Quando a menina Deixa de ser menina E começa a ser mulher É a fase da puberdade Essa transição Essa transição Da menina Para ser moça O pai O pai dizendo Minha filhinha Minha filhinha Está à morte E ele diz É a minha filhinha Única É a minha filhinha Atrás dessa expressão Minha filhinha Pode-se perceber Que parece que esse pai Até no fundo Gostaria Que ela sempre fosse A sua filhinha Que nunca Virasse mulher Que nunca crescesse Continuasse sendo Sempre a filhinha O bibelô dele A gaiola Presa Vivendo ali E Jesus chega Ressuscitai os mortos E ele toca no ponto Vocês tem que dar de comer Para ela Ela tem que crescer Anarxia As mulheres hoje Têm uma situação Delicadíssima Há poucos dias Estávamos vendo Uma menina Lá da igreja Adulta Pesando menos Praticamente 30 quilos Estava com 27 quilos Existe sobre as mulheres Um peso satânico Dizendo que para elas Serem aceitas Elas tem que ter o corpo Da Gisele Binsch Sem nem falar direito Ou aquele outro modelo Querida Você é a sobra-prima De Deus Ana Paula escreveu Aquela poesia Dizendo Você é linda demais Você é lindo Você é lindo É verdade Se você puder consertar Seu nariz Que está torto Conserte Entende Entenda Mas que não seja Uma coisa Para você ser destruída Por que Que nós temos Que ter o padrão Que não é O padrão de Deus É aquele padrão Que a mulher Tem que pesar só Se ela passar De 50 quilos Não pode É verdade Que tem coisas Se ela quebrou O 100 Então Hoje de manhã Estava com o pastor Elias Ele emagreceu Perdeu já 47 quilos Não é nada errado Aqui está prejudicando A própria saúde dele Mas quantas vezes A pessoa vive As meninas vivem Debaixo Exatamente Dessa situação De pressão Ressuscitai os mortos Ou seja Nossa mensagem É esta Quantas mulheres Hoje vivem Um casamento Ruim Estragado Porque ela olha No espelho E ela não se aceita Ela não consegue ver O modo como Deus a fez Ela não consegue Se perceber Que ela é uma obra Prima de Deus Que Deus a ama Que o Senhor A aceita Agora ela fica lá Comendo Isso aqui Não como isso Não como aquilo Não como aquilo E vou ficar igual A fulana de tal Querida Seja o que Deus Quer E sonhou Para você Ele pensou em você Antes de você existir A cor dos seus olhos Você pode pôr lente azul Ficar bonita de olho azul Olho verde Cor de rosa Não importa Mas não viva Sobre opressão Ressuscitai os mortos O que Jesus Mandou Que fizesse Com aquela menina Foi Vocês vão dar De comer Para ela Ela tem que se alimentar Senão ela morre De novo Porque a questão Não é simplesmente A ressurreição É manter a vida Não adianta A pessoa só Ponto Ressuscitei Não há nenhuma Descrição Do que acontece Depois Essa menina Nunca vai aparecer Eu pregando o evangelho Mostrando que casou Ou que teve tantos filhos Nada disso Porque agora A responsabilidade É dela Ela tinha agora Que comer Ela tinha que manter A vida dela Ela tinha que viver Agora sim Aquela mulher Que tocou Na hora do existir De Jesus Doze anos Tinha um fluxo De sangue Ela recebeu A cura E novamente O prazer Para o sexo O prazer Para o sexo A cura Daquela mulher Toca Não é exatamente Fechar A hemorragia É para que ela Pudesse Ter prazer Sexual Jesus curou Plenamente Ela Ela voltou A ter vida A vida Que estava esvaindo Nela Jesus disse Eu vim Eu vim ressuscitar Os mortos Eu vim Ressuscitar Os mortos Primeira coisa Que ela fez A ordem Foi essa Trata de comer Para ela Trata de comer Para ela Trata de comer Para ela O carinho Do senhor É tão grande Minha irmã Nunca deixe Alguém dizer Que você não é querida Eu vejo a doçura Da Ana Paula Cantando essa verdade Você é linda Você é linda demais Você é linda demais Você é essa obra-prima Satanás é mentiroso É o pai da mentira É o pai da mentira Nós somos o que a Bíblia diz que somos Nós temos o que ela diz que temos Nós podemos o que ela diz que nós podemos Nosso padrão é o outro Nosso padrão é o da vida Esse padrão que jorra a saúde Graça Agora uma mensagem para os pais Para os pais Os homens Podem assentar queridas Jairo Por que que ele chamava a menina Só de filhinha Se ela já tinha 12 anos de idade Tem situações que tem que morrer Para que a vida novamente brote Primeira coisa que a menina fez Foi comer Abra comigo em Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7 A partir do versículo 11 Lucas capítulo 7 Verso 11 É a ressurreição Da autoconfiança Ressuscitai Os mortos A menina e a ressurreição Do feminino E esse moço Em dias seguintes Dirigia-se Jesus A uma cidade chamada Naim Iam com ele seus discípulos E numerosa multidão Como se aproximasse Da porta da cidade Eis que saiu inteiro do filho Único de uma viúva E grande multidão Da cidade Ia com ele Vendo-a O Senhor se compadeceu dela E lhe disse Não chores Chegando-se Tocou o esquife Parando os que o conduziam Disse Jovem eu te mando Levanta-te Sentou-se o que estivera Morto E passou a falar E Jesus o restituiu A sua mãe Todos ficaram possuídos De temor E glorificavam a Deus Dizendo Grande profeta Se levantou entre nós E Deus visitou O seu povo Essa notícia A respeito dele Divulgou-se por toda A judéia E por toda A circunvizinhança Diz aqui o verso 15 Sentou-se o que estivera Morto E a ordem aqui Não foi essa Ó Vocês tem que dar de comer Para ele Não A primeira coisa Que aconteceu Puf O primeiro sinal Do milagre Da menina Foi O apetite Que brotou Para ele Ele começou A falar O filho Único Ele merece Uma atenção Muito especial Porque o filho Único É resultado Da limitação Biológica Ou de uma decisão Dos próprios pais Imagina esse moço Assim Moço calado Calado Vivia com a sua mãe Talvez a mãe Transferisse A imagem do marido O papel do marido Para o filho Era o filho Único Dela A ausência Do marido E o filho Teve que assumir Com certeza A responsabilidade Da casa Mas eu imagino Aquele moço Assim Calado Não falava Calado Obediente Serviçal Mas calado Calado Mas Jesus reage A nossa dor De uma forma Muito grande Jesus viu E disse para a mulher Assim Não chores Ele para o inteiro Quando aquela dor É assim Tão insuportável Jesus para Quando disse Ressuscitar E os mortos O nosso chamado É isso Ressuscitar Os mortos Aquela situação Que estava indo Já Para a sepultura E aquele menino Está morto Ó O texto não menciona Aqui a idade dele Não menciona Quanto tempo O pai tinha morrido Mas eu imagino Que a mãe Transferiu Para ele Quem sabe Uma expressão Que normalmente As mães Trazem para os filhos Quando o pai morre E ele era um filho único E disse Filho Agora Você É O homem Da casa Imagine ele Ouvindo isso Agora você É o homem Da casa Em um certo sentido Quase o marido Da mãe É o provedor É o protetor É verdade Que ele tem que fazer Tudo isso Mas eu imagino Ele assim Boca fechada Um silêncio Um silêncio Não falava Não falava Ressuscitar E os mortos Tanta gente Que fica Muda E precisa Da ressurreição No coração Para que as cordas Vocais Possam transmitir O que está Dentro da alma Imagina Imagina aquele silêncio Em casa Só a mãe Falando Só ela falando Dando ordens Para cá e para lá A mãe chorava A mãe chorava Como Como todos nós choramos Quando um querido Morre Mas talvez Talvez na cabeça Dela Mil coisas Existissem Quem vai colocar A comida Agora Quem vai me proteger Quem vai fazer isso Quem vai fazer aquilo E o menino E o menino Moço Jovem Mora Ressuscitai os mortos Ressuscitai os mortos Uma vez perguntaram Para uma criança O que que era monólogo O que que é monólogo O menino muito sábio Respondeu assim É o diálogo do papai E da mamãe Quantas vezes é isso Dentro de casa Jesus podia ter colocado Aqui testemunhos De todos os que ele Ressuscitou Deve ter sido milhares Mas apenas esses Com uma lição Para nós Esse moço calado Boca fechada E a pessoa morre Há um processo Que ele vai suportando Suportando Mas chega ao ponto De explodir E morre Essa situação Da pessoa Ficar tão Para dentro Tão para dentro Tão muda Sem expressar Sem falar Sem ter Todas Essas situações Leva a pessoa A morte Mas Jesus Jesus disse Ressuscitai Os mortos O último que temos Aqui em João Capítulo 11 A ressurreição De Lázaro Mas não é apenas A ressurreição Do seu corpo É a ressurreição Que eu chamo Da autoafirmação A ressurreição Da autoafirmação A inibição O medo Aquela insegurança Em geral Decorre de ambientes Em que O excesso De controle De crítica Impede Que a criança Desenvolva Sua individualidade E expresse Seu real valor Logo depois Que Jesus Ressuscita Lázaro A primeira ordem Que Jesus Cristo Dá Não foi Para que Lázaro Comece Não foi Para que Ele Falasse A ordem Foi uma Desataio E deixai-o ir Quando você Lê O capítulo 11 Todinho Você percebe O ambiente Que Lázaro Vivia Tinha sua irmã Marta E Maria Marta Era aquela Mulher Mandona Você sempre Vê Sempre ela Começando É Maria Marta aliás Ela mandava Esse moço Lázaro Era aquele moço Assim travado Ele estava Dentro de casa Mas quem mandava Eram suas irmãs Era principalmente Essa A Marta Por isso Que o Senhor Mandou libertá-lo Libertá-lo Para Ele viver A própria Vida Dele Todas as vezes Que menciona A casa Onde Jesus Ia Lá em Betânia Era a casa De quem? De Marta e Maria Nunca era dito Se era a casa De Lázaro De Marta e de Maria Lázaro era apenas Ali um morador Da casa Era irmão Mas ele não Tinha espaço Era travado Estava todo Amarrado Todo amarrado O jovem lá O filho da viúva De Naim Ele estava Enfachado Também Mas o problema Dele não era O fato De ele estar Enfachado Era que ele O que? Não falava Já o nosso Lázaro Ele vivia Amarrado Ou seja Em casa Ele era Apenas o Lázaro Amarradinho 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 Travado Travado Travadinho Bem amarrado O Senhor diz Ressuscitai os mortos Ressuscitai os mortos O legista Iria dizer Ele morreu de que? De travamento Quando Lázaro Recebe a vida É tão diferente Tão diferente Tão diferente Tão diferente Cada um Lázaro Amarrado Não tenho força Tenho medo Não consigo Aquele menino assim Tão inibido Tão inibido Tão inibido Que as pessoas ficavam assim Gente Ele nem fala Ele nem anda E é tão interessante Que depois Que ele experimenta A vida As pessoas Começaram em Betânia Não era tanto Agora para ver E ouvir Jesus Mas eles queriam Ver Lázaro Porque durante todo O tempo Que ele morou Em Betânia Nem aparecer Ele aparecia Mas as pessoas Ficaram admiradas De ver agora Ele Solto Solto Podendo falar Sem amar a nenhuma E a ordem E a ordem foi essa Desataio E deixai-o ir Desataio Deixe ele viver A vida dele Vá viver sua vida Vá viver sua vida Quando você vê Marta Que mulher Aquela Mulher chata Gente Mandona E você vê Até com Jesus Como que Ela chega Para Jesus Cheio assim Daquele excesso De controle Quando nós lemos Aqui em João Capítulo 11 O versículo 3 Disseram Pois Irmã de lá De mandar Jesus Está enfermo Aquele a quem amas Fazendo cobrança De Jesus Ó Aquele a quem tu amas Está doente É aquela mulher Que vem cobrando Não é assim? Está ali Que fome Olha o versículo 21 Olha a cobrança Que ela fala Para Jesus Marta Diz Pois Marta Jesus Senhor Se estiveras aqui Não teria morrido Meu irmão Se eu estivesse aqui Se eu estivesse obedecido Quando eu mandei O senhor Mandei o recado Se ouvisse Demorou aqueles dias todos Meu irmão Não teria morrido Agora imagine Viver em casa Com uma mulher Como dessa O Lázaro Era todo Travado Todo amarradinho Por isso A ódio Senhor Foi Desataio Deixe ele Viver a vida A vida dele Deixe ele Viver Deixe ele Ser livre Deixe ele Ter vida Deixe ele Ter vida Deixe ele Ter vida Aquela irmã Controladora Quantas vezes Em casa Casamentos Morrem E quando você Percebe Todas essas Fações O médico Legista Tem que declarar Foi por isso Foi por isso Foi por isso Ou por isso E uma das palavras Que ela usou aqui Tão terrível Marta era muito forte E até machucava Jesus Quando ela estava Quando ela estava em casa Maria E ela estava servindo E ela vira para Jesus E diz Senhor Não te importas Não te importas Que minha irmã Fique aos teus pés Eu estou aqui servindo O Senhor não se importa O Senhor se importa Se existe algo Nós nunca devemos Falar para ele É isso Senhor Não te importas Os discípulos Ali no barco Quando Veio a tempestade Um deles também Falou para o Senhor Não te importas Vamos perecer O Senhor se importa O Senhor sabe Quantos fios de cabelo Temos Nossos cabelos Estão numerados Literalmente Se eu arrancar aqui Esse cabelo aqui É o 222.351 Estão numerados O Senhor sabe Quando o nosso coração Descansa Que o Senhor se importa O Senhor se importa A ordem do Senhor Foi essa Ressuscitai os mortos Ressuscitai os mortos Ressuscitai os mortos Desatai Desatai Deixai-o ir Deixe-o viver A vida dele E vocês começam A gente lê Que Logo depois Lázaro Estava soltinho 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 Livre Sem amar a nenhuma Sem amar a nenhuma Esses três episódios Estão registrados Estão registrados aqui Fez Jesus Diante dos seus discípulos Muitos outros sinais Que não estão escritos Nesse livro Esses porém Foram escritos Para que creiais Que Jesus Cristo É o Filho de Deus E para que crendo Tenhais vida Em seu nome Amém Amém Legenda Adriana Zanotto